Vamos voltar a falar sobre o acidente envolvendo o trem do metrô e o trem da Transnordestina. A gente falava agora há pouco, a polícia está investigando, o delegado Flávio Rangel já colhe os depoimentos e o sindicato dos ferroviários também acha que houve uma falha grave, claro que houve, né? Sabemos que houve, porque na verdade o trem do metrô deveria estar num recuo da linha férrea. A gente vai mostrar esse ponto pra você, que é um ponto colocado e importante para essa investigação que está sendo feita pela polícia, esse inquérito policial que corre pra apurar as responsabilidades. Afinal de contas, duas pessoas perderam a vida nesse acidente. A repórter Gorete Santos vai mostrar pra gente esse local. Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Nós estamos aqui às margens da Avenida dos IPs e a ideia é justamente essa. Nesse trilho aqui era onde estava o metrô que vinha da garagem. Segundo o sindicato, eles deveriam ter esperado naquele recuo lá no fim. Acho que dá pra ver direitinho aí na câmara o recuo. E o trem de carga vinha no sentido oposto, na verdade estava voltando de ré. A gente vai conversar com o presidente do sindicato dos ferroviários, o Claudiano Ferreira. Na verdade o metrô deveria ter esperado naquele ponto, Claudiano. Foi uma tragédia anunciada? Teria como ser evitado isso? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da TV. Então é o seguinte, outros incidentes dessa natureza já tinham ocorrido. Graças a Deus que não com vítima, né? Mas infelizmente, esse último do dia 11, infelizmente, houve essa tragédia com duas vítimas. Uma da Transnestina e outra do metrô. O metrô teria que aguardar nesse marco aqui que ele estaria vindo da garagem, abastecer e fez a manutenção. E o trem da Transnestina estava vindo recuando nessa linha aqui, que é a linha que roda os dois trens, tanto do metrô como o da CFN. Só que o metrô teria que aguardar ali até o recuo do trem de serviço para que ele seguisse viagem. Eu acho que houve uma falha de comunicação, não sei de quem, nós não podemos agora fazer pré-julgamento quem errou, mas com certeza houve um erro de comunicação, porque o metrô teria que estar parado aqui e ele seguiu. E, infelizmente, se encontraram lá após o rio, naquela curva ali do Galeano, com essas duas vítimas fatais. Ou seja, esses encontros, eles são, de certa forma, corriqueiros. O que controla isso, na verdade, é essa comunicação entre as duas locomotivas? Esse controle é feito através do agente de estação da Transnestina com o controlador do metrô. Então, eles fazem essa comunicação via rádio. Agora, os trens em si, os dois trens, o metrô e o trem da Transnestina, eles não têm contato via rádio. O contato é feito entre o agente de estação e o controlador do metrô. Aí, o controlador do metrô entra em contato com o metrô para fazer essa comunicação de até onde ele pode aguardar, até onde ele pode seguir. O metrô teria que aguardar, por exemplo, a comunicação, inclusive, a respeito das obras? Porque a informação que nós tivemos é que estava sendo realizada uma obra da Transnordestina aqui na linha ferro, nesse horário entre mais ou menos 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Só a partir daí o metrô poderia voltar a entrar em circulação? Com certeza. Quando a gente está de conta de um trecho para fazer manutenção, mesmo que atrase aquela programação, porque nem sempre é cumprida a programação, às vezes por uma coisa ou outra atrase, mas o trecho só é liberado após quem está no trecho fazendo manutenção libera para o controlador, dando pronto o serviço. Bom, como eu tinha colocado aqui no início, nós estamos aqui na linha ferro e mais ou menos ao lado da avenida dos IPs, é um pouco antes de onde ocorreu esse acidente, há um recuo, antes, na verdade, quem vem da região sudeste para a região centro é antes da ponte Uau Ferraz. Claudio, aqui fica mais ou menos a quantos metros, qual a distância, na verdade, do local exato, onde ocorreu esse acidente? Daqui até o local onde ocorreu o acidente, é aproximadamente uns 1.200 metros, que fica ali após a ponte do rio Cuti. Ou seja, pouco mais de um quilômetro. Nádia, então, aguardar o resultado dessas investigações, a informação que nós tínhamos anteriormente era de aproximadamente 30 dias aí para ouvir todo mundo, ouvir as gravações, para se chegar a uma conclusão do que realmente ocorreu. Nádia. Agora, a gente está pela primeira vez a gente mostrando aí o local onde o trem poderia estar recuado, deveria estar recuado, para evitar essa tragédia que aconteceu há exatamente uma semana, na quarta-feira da semana passada, tirando a vida de duas pessoas, de dois trabalhadores. Obrigada, agora, a gente, pelas informações. Obrigada, agora, a gente, pelas informações.